Música Isso, pega a tua coberta, Helena. E tua coberta, Helena? Você vai nanar aqui a tua coberta, né? Vamos, vamos nanar. Ah, tu é o Pipo? Cadê o Pipo? Gente, acabei de terminar de editar o vlog de hoje. Os bebês acabaram de acordar e eu tava tentando responder os comentários de vocês. E eu não consegui responder, eu acho que nem... Então, pelo menos, as perguntas eu vou responder aqui rapidinho. Perguntaram que verdura que eu usei na sopa de ontem. Foi couve chinês. Eu chamei de couve porque é couve chinês. Perguntaram quantos filhos eu quero ter. Eu quero ter três filhos, eu já tenho três filhos. Ah, sei lá, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe quando os bebês crescerem e começarem a ir pra escola, tiverem seis, sete anos, a Rafa já for uma adolescente. Não. Que já anda de ônibus sozinha. Não, eu vou pedir ônibus sozinha. Tiver lá pelos 15, 16 anos e a gente tiver coragem e a gente tenha outro filho, mas por enquanto não. Pediram pra Rafaela orar por ela, a Rebeca, a Rafaela vai orar. Tu ora pelas pessoas. De vez em quando tem alguém pedindo pra Rafaela orar, eu sempre passo pra ela. Tu ora, né, filha, pelas pessoas. Pede por elas pra que Deus cure elas, né? Espero que você melhore, Rebeca. A Janaína falou que tempera a sopa porque pra ela também a sopa não tem gosto de nada. De vez em quando me perguntam as músicas que eu tô usando. Eu uso uma playlist de uma network, então eu nunca gravo o nome das músicas. Na verdade, eu nem sei o nome das músicas que eu uso. Eu pego as músicas que eu acho legal e coloco. Mas eu tô tentando colocar as músicas que eu tô usando nos vídeos, as músicas da playlist, e eu coloco aqui no box de informações. Eles tão me chamando lá, então eu tenho que ir. A gente vai tentar sair hoje à tarde. Vou esquentar uma madeira deles. E tá chovendo? Não. Não, não, porque tem gente trabalhando. Ah, tá. Se não tiver chovendo, a gente vai dar uma volta hoje. A Rafaela tá doida pra sair. A Helena está prontinha. Não é, Helena? De vestido. Gabriel, vamos. A mãe vai trocar de roupa agora, tá? Não, vamos lá. O que eu vou levar na bolsa dos bebês? Agora que eles tão maiores, a gente lava bem menos coisa, mas... Bem menos coisas, né? Mas são quatro fraldas, lenço umedecido, paninho de boca e uma muda de roupa pra cada um. Uma muda de roupa bem simples que eu espero não precisar usar, mas eu levo só por precaução. Uma coisa que eu levo também, e eu esqueci de falar, é uma... é um copinho de água. Ó, que onde é que tá? Cadê aquele copinho de água deles? Aquele que abre e fecha, assim? Não sei. Nossa, eu dou pra eles, eles somem com o negocinho. É, são lágrimas. Porque às vezes eles perdem água, falam que não concede, e são aquele lá, então... Cadê? Onde é que tá? Outra pergunta interessante que fizeram. Você e o Dan brigam muito? A Bela que falou que ela tava olhando, tava pensando ali, ela... Mãe, responde essa pergunta, mãe, responde essa pergunta. Acho que todo casal saudável briga. O casal que nunca briga, tem algum problema. E o dia que brigar, vai ser uma coisa muito séria. A gente briga bastante, mas não é briga, é discussão, e geralmente por coisas bobas, assim. E na mesma hora que a gente discute, a gente já vê, viu, quanto bobo foi aquela discussão. A gente já pede desculpas um pro outro, e já faz as fases, assim, na mesma hora. E tipo, coisinha um bobo, assim. Ah, não, eu quero ver esse filme. Não, eu quero ver esse. Daí a gente discute, daí eu fico brava. Vocês brigaram com esse filme. A Rafa, ela, meu, mãe, que coisa ridícula. Parece briga de criança, sério, mas... É, na mesma hora a gente vê, nossa, que ridícula. Eu fiquei brava porque ele não quis assistir o filme que eu queria. Até a minha briga com as minhas amigas, eu não recebo tudo. Ah, Rafaela, até a briga com as minhas amigas é mais séria do que a briga de vocês. E como a gente vai sair, a gente vai dar uma volta no centro, eu acho que tem que ir no mercado também. Tá no meu bolso. A gente vai de ônibus pela primeira vez, e estamos rindo medo, porque não sei como é que vai ser. É que aqui os ônibus são bem vazios, é bem vazio, assim. Principalmente nesse horário, quase não tem ninguém pegando ônibus. Então não tem problema ir com eles, e é só um ônibus também que a gente pega. O Gabriel cismou. O que que tem lá? Ele cismou que é o Dan, esse aqui. Ele aponta no quarto do papai e o papai... Olha, quem dera, né? O papai tá em Paris. O papai foi viajar lá, tirar foto. Bem antigamente, né? Tá foto antigamente. Criança, tu não segura pela mão, tu tem que segurar assim, ó, pelo pulso, que nem a mãe tá fazendo, tá? Porque se segurar pela mão, ela pode se soltar. You belong, on the riverside Looking far from being strong Turning from the tide I went down to see you there Your eyes were dark and cold I picked you up to go somewhere A place that I've been told I will take you I will make you fly I will take you Way up to the sky Way up to the sky Way up to the sky It's dark, it's dark We did a walk in the shopping It's 5 hours a day and it's dark Every place we pass There's a ballon Gabriel wants to enter Ballon, ballon I said to him, he can't He can't He can't He can't We're here to the sky We're going to buy some things What's missing? In fact, I'm going to buy a lot of things You're going to buy a lot of things I'm going to buy a lot of things But... I know you're going to be on the clock I'm going to get out of the service The day I'm going to buy only the stuff Just what it needs Mais! Que tal fompen! E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá aqui de bobeira esperando o Dan Uma meia hora, ainda falta pra ele vir aqui buscar a gente E comprei essa garrafinha aqui, ó Tá bonitinho Pra mim e pra Rafaela A gente vai dividir Na verdade eu queria uma amoeba Ela criou uma amoeba Mas eu não vou gastar dinheiro com amoeba Pra que serve a amoeba? Serve pra nada E aí E aí E aí E aí 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, gente, eu não sou desse tipo de consumista, assim, eu não sou consumista. vê uma coisa e comprar, Rafé, só que eu achei tão linda essa garrafinha e eu nunca tinha visto nunca tinha visto uma garrafinha assim eu achei diferente deixa eu abrir aqui pra mostrar igual o meu de tivô, olha aqui também tem tranca é, trava ali, mas se tu virar assim vai vazar o líquido ali por cima ó I love travel eu amo viajar a mãe não sabe se é travel travel é viajar cansado, não é? ó não vai dar na Helena